Olá, Austrália! Abraçou o Corsair! Eu estou decorando a íntima para um amigo meu que vai gastar hoje. Esse lugar que eu preciso, foi onde eu percebi que eu tenho que melhorar, porque existem pessoas que confiam em mim. Aperto em mim, eu estou na verdade, porque eu tenho que melhorar. Eu estou decorando o seu corpo, porque eu tenho que melhorar, Isso aqui até mesmo! Não é mais! Eu estou falando agora. Eu quero te dar o seu membro! Eu não quero te dar o seu teu negócio! Eu quero te dar o seu trabalho! I'm in the state of Munira-Jervis, Brazil. I'm about to spend a week inside a Brazilian prison with robbers, rapists and killers. But this is no ordinary jail. This prison is called AIPAC and it aims to reform prisoners. It's very different to normal jails designed to punish. And it's the inmates who decide if they come or go. If I wanted to die, I would die. But I want to be here to recover and return to society. Homilo is a former soldier. After being caught repairing gangsters' guns, he was sent to one of Brazil's notoriously overcrowded and violent mainstream jails. Once outside, gang rivals tried to kill him twice. In retribution, he killed one of them and was sentenced to 24 years for murder. But in April last year, a judge decided to give him a chance and sent him here to AIPAC. If you'd stayed in the mainstream system and you got out, what do you think you might have done to the man that shot you? and he killed all of them. He killed all of them. All of them. Without grace and compassion. Good morning. These are the teachers. They are the teachers. They are the teachers. So... Na APAC, educação é compulsória, e assim é a confiança em alguma forma de fé. Mas os inimigos também devem tomar responsabilidade por um outro. Se eles veem alguém que se rompe uma regra, eles são encorajados a intervenir. Se não tiver a regra, onde vamos parar? Se a gente não for uma pessoa útil, você vai se tornar uma pessoa inútil. Então um homem útil já não vale nada. In a normal prison, that would be considered ratting. Here, it's a cornerstone to their recovery as citizens, able to return to society. That means there are no prison guards. Inmates do all the work, which means these jails cost a quarter of what it does to run a normal prison. Each day, inmates perform their own cell inspection, checking for anything illegal, but also for cleanliness. The cleanest gets a trophy, the untidiest a pig. The prison runs on strict rules, and it's the prisoners themselves who enforce those rules. Today, Carmelio is accused of arguing with an inmate. If found guilty, he could lose privileges, such as watching TV. Carmelio is almost halfway through a 22-year sentence for murdering a man. Normally, he'd be held in high security. Yet here, he can just walk out the prison gates any time he likes. Carmelio tells me it's the responsibility given to prisoners here that changes their mindset. and then he can take care of it. We take care of it, vaccine, castra, abate, like in the case, like the PAC needs, we take care of it all the time. We have the expectation that you have to keep going, you have to be good at recuperating. and then we have to think a lot before we do a burrito. And if I do a burrito, the woman is like a little bit, like a little bit, like a little bit, Let's go. Open prisons aren't a new concept, but they are controversial. Where else could a convicted murderer be left in charge of raising and slaughtering pigs? Right above APAC is the main prison. It serves as a daily reminder of the horrors they have left behind. So, I understand the mind, right? So, the mind of us in the place you just think about going out and committing crimes. You learned a lot here at APAC. There you don't learn anything. There you learn drugs. You drink drugs. You fight. It's a situation where you don't have any comparison with the hell like Dr. Hernan Valle with the sun here, that is APAC. Today, 30 prisoners have just arrived at APAC from the main jail. Many are bewildered. Some are grey from lack of sunlight. A few are shaking in withdrawal. some smell of dirt, some smell of mofo. Was the other system very violent? I learned to study. Tapes in the head, chute in the leg. Gritos. Gritos, make up, take your clothes, and it's a lot of humiliation. And before that APAC, I was already getting hit by the high level. Todo mundo quando vem de lá, ele vem espiritualmente derrotado pela opressão, a sua moral, sua autoestima é jogada para o chão, então quando eles chegam aqui, eles chegam com a semelhança de quem estava por descendo atrás das grades, de pessoas que estavam morrendo, e quando eles chegam aqui, com dois dias você percebe a luz deles brilhando de novo. All the inmates told us drugs are rife in the main jail. One of the immediate challenges for the existing inmates here is to help the newcomers get clean. Unani Navari has been in AIPAC longer than anyone. Porque, creio que alguns saibam, eu fui o primeiro recuperando aqui em São João Del Rey, graças a Deus estou liberto, já faz um bom tempo que estou sem usar o crack, que era o meu pobreno. E assim, a PAC é o seguinte, cara, ela vai ensinar para vocês como vocês vão se transformar de novo. Ela não vai te recuperar, porque não adianta eu chegar para vocês e falar assim, olha, eu já me recuperei. Eu não me recuperei completamente, eu estou num processo de recuperação. No mais, ótimas, tamo junto. Enani is serving 28 years for a string of violent armed robberies that fed his former addiction to crack. Eu me envolvi muito novo, uma gangue se escondia dentro da casa da minha mãe. Ela, por ser alcoólatra, ela aceitava, porque ela ganhava uma renda. Para mim, é surpreendente. Eu chegar aqui e encontrar tudo isso, de repente eu com uma roupa normal, sem uniforme. Isso para mim foi assim, falei, não, esse lugar é para mim. Ó, lá no sistema comum, você come com vasilhanos de plástico. Você não tem essa, você não tem uma faca, você não tem um garfo, você não tem um copo de vidro dignamente para você comer, alimentar. Coisas que lá no sistema comum, isso para eles se torna uma arma. Para mim, lá dentro, se tornou uma arma. Esse lugar que eu preciso. Foi onde eu percebi que eu tenho que melhorar, porque existem pessoas que confiam em mim. O que eu acho que é uma cadeia que os próprios presos tivessem a chave da portaria. Judge Neves é agora um dos Apex' maior fãs. Na APAC, o sistema é diferente. As pessoas saem daqui podendo ter melhores oportunidades na sociedade, demonstrando que tem liberdade, responsabilidade, nós podemos dar liberdade a eles. Although he admits APEC only works with the main jail system as a deterrent. É necessário o sistema prisional comum para existir o método da APAC, porque ninguém pode dizer que vive no céu se não conhece o inferno. O próximo dia, o Júlio Neves concorda nos levar ao inferno. É para o presídio regional de São João do Rei. Se eles conhecerem na APAC o que nós podíamos dizer que era o purgatório, agora eles vão conhecer o que nós podíamos dizer que é o inferno, que é o presídio. Aqui nós temos 262 vagas com uma população de 650 presos aqui nessa unidade. Mais de dois presos para cada vaga. At roughly 720,000 inmates, Brazil has the third-largest prison population in the world. And at 172% capacity, the system is at breaking point. In the past two years, over 500 inmates have been killed in 11 separate riots. All in prisons like the one we are about to visit. Uma coisa que chama atenção aqui é o seguinte, que eu sempre falo, né? Quando eu chego aqui e que eu vejo esse portão bater, ele vai fazer um barulho estrondoso, vocês vão perceber. Então eu fico imaginando uma pessoa que a gente dá uma sentença de 10, 15 anos, que a pessoa entra aqui. Então é uma coisa que fica na cabeça da pessoa. É esse barulho aqui, quer ver? Isso aqui fica no ouvido da gente. O sistema aqui é bem diferente, né? Como a gente falou, é um barulho, 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 um barulho e um barulho. O sistema aqui é bem diferente, né? Como a gente falou, é um sistema mais fechado, a vigilância é muito maior, né? Deu pra perceber que as pessoas são sempre acompanhadas. Ele não circula livremente, né? Todo lugar que ele vai, ele é acompanhado pelo menos por dois agentes que ele tem. Most inmates are allowed out of their cells for two hours sunshine daily. O resto do tempo, eles são fechados. Quatro alas. Várias celas. Vários departamentos. Os ис? Os Agriculture хорошikov manda. Is? Aqui é fechado e semi aberto. Eles não podem sair. Esses não saem daqui. O consumidão tem direito a cinco saídas pra visitar a família. Esses signais de mão significam que essas cenas estão feitas. Ficam todos em posição de sentido lá para poder permitir essa visita. Não teria segurança para eles entrar não? Não, tudo bem. Onde há espaço limitado para dormir, há ainda menos oportunidades para ganhar habilidades, que significam que praticamente não há chance de reforma. A escola, e aqui é voluntária, mas na época é compulsória. Aqui não, veja só, a escola são selecionados. Como nós não temos vaga para atender todos os detentos, porque a escola é ainda pequena, hoje nós estamos aqui com quantos alunos? 91. 91 alunos. Nós temos 650 presos para 91 alunos. Os presos são discriminados no meio do sistema. então, por essa razão, eles têm que ficar separados. Na APAC, essa separação é proibida. Pelo contrário, é estimular que as pessoas fiquem juntas uma com a outra para poder conviver. Aqui não é possível. Então, por essa razão... Se que você estivesse indo embora, rapaz? Estou quase. A graça de Deus. Parece que... os protocolos estricos nesse caos são projetos para dominar e punir os inimigos. Querendo gostar de ficar aqui, rapaz? Não aguarde, mas só de se ouvir, rapaz. Não vai mais três meses. Eu quero saber se a luação de confiança e de liberdade em APAC tem algum apelido a esses criminosos difíceis. O sistema da APAC hoje é um sistema que ajuda muito a gente aqui hoje. Por quê? Porque todo detento que tem a intenção de descer para a APAC tem que ter um bom comportamento aqui. Então, se ele não tiver um bom comportamento aqui, automaticamente ele não tem o poder de descer para a APAC. Em prisões como esse, a repetição de offender é de cerca de 80%. Mas aqui em APAC, o Judge Neves diz que é mais cerca de 5%. APAC não pode resolver todos os problemas de justiciais no Brasil. Mas essa abordagem é reformar os inimigos. Mas há aqueles que dizem APAC não é a perfecta reforma model. Eles estão usando a lei para forçar essas pessoas a ser a moralidade perfeita. A criminalista, Bárbara Furtado, completou uma extensão de estudar de APAC. A principal preocupação foi a sua enfatização na fé. A maior coisa importante é que eles forçam pessoas a acreditar. Você tem que ter uma religião. Esse é o ponto. Você tem que acreditar em algo. Ok, você pode acreditar em algo que você quiser, mas você tem que prestar antes de comer. Você tem que prestar antes de dormir. Você tem que prestar antes de acordar. Você tem que prestar antes de acordar. Então, eles não estão tão abertos. E o que acontece para eles se eles não prestar? Eles são penalizados. O que acontece é que... Pessoalmente, eles trouxeram a lei de meio ambiente e não são a solução. Mas são o começo. Até meio. Para alguns cálculos, religião oferece tem uma maneira de fora de vida por crime. Por que você está fechando seu cabelo hoje? Amanhã, na cerimônia do meu casamento, me apresentar como mais aparece para minha esposa, desde já vocês estão convidados, prestigiar. Em esta prisão, o foco é a reforma. Os prisiones obtêm uma segunda chance de vida, e também a segunda chance de amor. O casamento de casamento está criando excitement. Olá, Austrália! Um abraço! Olá, Austrália! Esse trafico de droga é até mesmo criando uma surpresa romântica na sala de casamento. Eu estou decorando a sua casa para o meu amigo que vai casar hoje. Então, eu estou acostumado a fazer isso para minha esposa também. E eu sei que as mulheres gostam, né? É onde as mulheres vão ter uma noite para uma noite. Não é um hotel de cinco-star, mas, comparado com a prisioneira comum, é um paradise. Olha o meu lugar! Olha aí! Está vendo? Está no trinco. Está no trinco? 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 Olha aí. Está lindo. Está no trinco? Está no trinco? Embora ele ainda tem alguns anos para o servir, o casamento do deputado que saia de joel, caiu de insegurança e dentro do resto da sua vida. E aqui eu me sinto bem, sabendo que tem sim pessoas que realmente ainda acreditam em mim, na minha recuperação. e pretendo não decepcioná-los. A única coisa que a maioria dos inimigos quer, sobre tudo, é a volta à família. E todos os dias, toda família está encorajada a vir e ver suas amigas amadas. Sara é a esposa de Homilo. Toda semana, ela lhe traz notícias de dois filhos de filhos que ele é tão desesperado de voltar para casa. Eu estou pagando por isso, sim, mas eu não estou pagando sozinho. Minha família está pagando junto comigo. A minha esposa está todo o tempo vindo me visitar, caminhando junto comigo. Quando eu estou presa, ela também está presa. O que me pesa muito é isso, a família. A família para mim é tudo, é a base de tudo. Bom, quando ele estava no presídio, ele era bem agressivo. Assim, se mexesse com ele, qualquer coisa ele se explodia, se estourava. E se falasse com ele de uma forma que ele não gostasse, e a vontade dele era de ir para cima mesmo. Só que depois que ele desceu o papá aqui, ele já é um outro Romulo. Um Romulo que compreende as coisas, é o que ele fala para mim. E o que a gente esperamos é isso. Vamos esperar. Camilio's wife is here as well, as is Unani's family. Family day for his son also means a haircut from dad. Só quem pode cortar é meu pai. Eu fico assim, eu fico feliz, né, por ele estar, esse momento para mim, eu acho uma maravilha. Isso para mim significa muita coisa, isso faz com que eu queira melhorar minha vida, com que eu queira ser melhor, para mim ser um bom pai para eles. O amor da minha família novamente, coisa que eu não conseguia sentir há anos, há anos na minha vida. Hoje eu percebo quando a minha esposa chega e sorri para mim e fala que me ama, meus filhos gritam bem alto, filhos que não são meus de sangue, mas me adoram. Eles têm orgulho de mim, isso me faz com que eu seja melhor, sabe, isso me incentiva, isso é meu combustível. O que você mais regretta sobre o tipo de vida que você escolheu? Eu me arrependo de não ter sido o filho que a minha mãe precisava. Porque ela é ocoólatra, eu no mundo do crime, então não tinha como sair coisa boa disso. Mas creio eu que ela está lá de cima me vendo e tem orgulho de mim nesse momento. É o último dia, e os inmates gather around to give us a surprise send-off. Eu nunca pensei que eu ia encontrar myself dancing em uma prisão brasileira. Em uma época em que a maioria das prisões parecem apenas capazes de punir, podem ter leisções no experimento de prisão brasileiro para todos. O sistema PAC te mostra outro lado, te mostra você ser homem, você ser digno, você ser honesto. Então é isso que eu falo, se eu tivesse passado uns tempos prisionais o tempo todo e saísse, não tivesse passado pela PAC, a princípio eu acho que seria um monstro no dia de hoje. Eu não ia ter deixado nada passar. Eu não ia ter deixado nada passar.